As mãos do prefeito Zequinha Lima Faltando aquela música lá de campeão Mas os meninos já descendo da cabine Vamos fazer assim mesmo No 3 vamos fazer que é campeão bem bonito Isso aí meu garoto, isso aí meu garoto Vamos lá Vamos preparar para entregar O troféu de campeão da segunda Copa Master Rei Pelé para a equipe do Recebo agora o prefeito Zequinha Lima Entregando para o capitão Wagner O troféu de campeão da Copa Master Em 2024 Vamos lá Um, dois, três e É campeão Aquela foto oficial É bonito aí com o troféu E também, acho que vocês vão ver aí Aqui nessa organização Nós vamos estar pegando as informações Lembrando, o melhor goleiro Saraiva do União Artilheiro do Pão de Estrela do Acre Com cinco gols Péu do Campeonato No time do Internacional O gol mais bonito Zezinho da Prática do Lua Que me morem, façam a festa Esse oferecimento da Prefeitura Municipal De clube